Olá meus queridos, tudo bem? Estou aqui com a nossa querida Creuza, uma interagente, interagente é aquele que interage, não fica só paciente esperando, ela fez o tratamento, se dedicou, está de parabéns, porque seguiu todas as recomendações, eu vou explicar um pouquinho do que ela utilizou dos fitoterápicos, das plantas, mas ela vai contar como que ela chegou aqui até o consultório, deu 70 dias, um pouquinho mais de dois meses que a senhora veio, e agora como que a senhora está? Então conta para o pessoal aqui, a senhora Creuza veio de Itacoaquecetuba, como que a senhora estava quando chegou ao consultório? Ah, eu estava bem mal, estava muito já desacreditada de passar em vários médicos e não obteve resposta nenhuma, nenhuma melhora, foi quando eu achei o doutor, graças a Deus, no Facebook, e como uma última alternativa eu resolvi dar um crédito para ele. Mas o que a senhora estava sentindo? Estava com dores? Dores, dores no corpo todo, no corpo todo e principalmente no joelho, eu não tinha mais força no joelho para andar, estava pensando seriamente em comprar um andador, já estava vendo já onde eu conseguiria o andador para poder comprar, porque não conseguia mais andar, não tinha mais força nas pernas para andar, vivia caindo até mesmo dentro de casa, mas aí eu achei, encontrei o doutor, graças a Deus, vim e consegui fazer tudo que ele me pediu, o tratamento, não foi difícil, foi fácil fazer o tratamento, porque aí eu estava vendo resultados e cada dia que passava eu me fortalecia mais, porque eu vi as melhoras, eu vi que eu estava melhorando, eu perdi peso, eu comecei a andar normal, eu consegui dormir melhor, tomei toda a medicação que ele me passou e hoje eu estou aqui no retorno, estou até recebendo os parabéns do doutor, que eu fiz tudo direitinho e hoje eu estou muito bem, graças a Deus. A senhora estava com enxaqueca também, enxaqueca, azia, refluxo, até o calorão da menopausa e passou. Exatamente, passou tudo, graças a Deus, hoje eu posso me considerar uma outra pessoa, inclusive tem depoimentos até da minha família, que fala que eu melhorei muito, que eu melhorei muito até o meu humor. E a senhora recomenda então o tratamento natural? Com certeza, estou trazendo minha família toda para passar com o doutor, então eu recomendo sim. Se alguém de vocês aí tiver com essas dores, com problema de saúde, venha sim, vale muito a pena. Muito bem pessoal, se vocês conheceram aqui a senhora Creus, estão vendo que o tratamento natural funciona. E o que ela utilizou? A cúrcuma, cúrcuma longa, que é o açafrão, a brosvelha serrata, um fitoterápico associado com a vitamina D, fundamental a reposição da vitamina D, eu recebi agora, os exames dela estão ótimos, a vitamina D normalizou, subiu, e muitas pessoas que estão com fraquezas, é a causa de muitos quadros de dores, fraqueza, indisposição, fadiga, a falta da vitamina D. E é claro, ela seguiu a orientação, a reeducação alimentar, uma dieta alcalinizante, mais natural, sem glúten, sem lácteos, no caso dela era importante, fez muito bem, né? E também alguns nutrientes importantes, às vezes oflavonas, para melhorar a questão do calorão, climatério, cloridrato de betaina, para trabalhar a função digestiva. Por isso, nesse tratamento integrativo, teve todo esse resultado, toda essa melhora, né? Nós conseguimos fazer um tratamento completo, teve quase 100% de melhora, né? Com certeza. Ela disse que pouca coisa. Estamos sentindo maravilhosamente bem. As dores no corpo sumiram, o calorão sumiu, a enxaqueca sumiu, a azia, refluxo, ficou só um pouquinho a dor no joelho, quase 100% de melhora em 60 dias, né? Ela retornou um pouquinho depois, mas já estava bem. Então é isso, nós parabenizamos, quero parabenizar novamente a senhora Creuza aqui. Obrigada. E a você que acredite no tratamento natural, nosso desejo é que você fique bem, que você também tenha essa disposição e faça um tratamento pela naturopatia integrativa. Até mais!